Opa galera, aqui é o Lando Pre, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mini World Block Art E eu trago a vocês um mapa bem interessante, uma mansão gigantesca do terror Eu vou mostrar tudo isso aqui, eu nunca mostrei isso aqui pra vocês Se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos dessa forma aqui pra vocês Esses dias atrás eu falei sobre a série do Mini World Block Art Espaço Teve algumas pessoas que pensaram que eu ia parar com o Mini World Mas a ideia não era essa, eu ia parar com a série Como eu tô trazendo esse vídeo, gravando ele bem no dia que eu liberei o vídeo Então eu não sei o que aconteceu, o que a galera achou sobre isso, tá? Então, já começa assim, né? Eu nasci num local bem sombrio, já tenho uma cara horrorosa E o que que tem na minha frente? Eu vou mostrar agora pra vocês, galera Tcharam! Olha que doideira, eu quis fazer isso aqui porque eu achei fantástico Sério, eu achei fantástico, quem criou isso aqui tá de parabéns Eu vou mostrar pra vocês depois, no final do vídeo, quem foi o desenvolvedor Mas antes de mais nada, deixe aquele likezão no andacho, galera Compartilhe o vídeo com seus amiguinhos E se você ainda não for inscrito, aproveita, se inscreva e acione o sininho Pra não perder nenhum vídeo que eu trago no canal, que eu trago 11h30 e 16h Galera, eu tô no modo criativo, mas o que que tem de interessante aqui? Só isso aí, mas eu achei top Infelizmente, não tem como eu tirar essa chuva Eu queria tirar a chuva, mas não tem como Olha, gente, a gente vai entrando aqui Aqui fica sem chuva Nossa! Que lindo! Que bonito! Cheio dessas abóboras pra ficar bem iluminado E ainda com os vagalumes voando por aí, olha só que fofo Gostei, curti pra caramba E agora a gente vai aproximando Ali desse lado, tem uma árvore Uma árvore sem folha nenhuma Tipo, uma árvore morta mesmo E vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui dentro Tem uma abóbora Apenas uma abóbora E aqui não tem nada Imagine se esse mapa pudesse utilizar pra fazer outra coisa, hein? Olha o tamanho da mansão, galera Pera aí, ó Vou mostrar aqui pra vocês Em um ângulo diferente Gente, que mansão mais bonita Tá vendo? Eu achei muito da hora Imagina como se a Granny tivesse aqui Ai, sei! A Granny ia fazer uma festa, uma mansão dessa Casa da Granny é uma casa bem michuruca, bem pequenininha Aqui ia ser bem maior Tem um balanço, né? Que eles colocaram aqui Só que é um balanço grande Ah, não consigo! O que eu faço? Eu venho aqui e choro Cadê? Virei uma criança chorosa Que chora pra caramba, né? Bom, então bora ver aqui desse outro lado Esse outro lado também tem Uma árvore gigantesca Gigantesca Sem folha alguma Uma árvore morta Seca Tudo representando aí o Halloween Que já passou, né? Alguns mapas eles criaram também pro Halloween É bom que sempre fica No banco de dados do Mini Word Aí pra próximo ano já tem o mapa Quem quiser fazer qualquer coisa Dá pra fazer até uma série aqui Sei lá, inventar algo nesse local Oi bruxa! Então isso aqui é o seu palácio? Ah, entendi! É a sua cara, hein? Nó! Ela fugiu! Vamos entrar aqui dentro Galera, isso aqui é gigantesco, tá bom? Olha isso! Uma boca Eu vou pro lado esquerdo Ou vou pro lado direito? Hum, tô pensando aqui Porque tem um monte de coisa De todos os lados Tem uma mesa aqui Será que dá pra quebrar o chão? Só vou fazer um teste, galera Um teste Dá Dá pra quebrar Deixa eu repor Opa, dá pra... Nossa, esse mapa aqui dá pra até eu editar Por exemplo, se eu quiser fazer um minigame aqui Eu posso fazer... Que legal, galera! Pegar umas construções assim que são liberadas Dá pra gente fazer algumas coisas legais Porque tem gente que cria e libera A gente pode utilizar pra fazer outras coisas Se ele permitir também É claro que seria bem interessante Bora lá colocar aqui, ó Esse aqui Lugar... Opa, não é esse aqui não? Ué! Pensei que tem dois aqui diferentes Ui! Que madeira é essa? Uma madeira mais... Ah, é essa daqui, então Tem duas... Dois tipos de madeira ali É esse aqui É uma madeira bem mais escura Ok Ah, bruxa Me apresenta aí os lugares Ela não vai apresentar, não Eu vou ver aqui esse lado esquerdo Uau! A gente desce aqui as escadas Vai descendo Vai descendo E tem uma área gigantesca Quanto tempo esse cara demorou pra construir isso aqui, galera? Se fosse eu construindo Nossa! E eu... Eu mando... Esse desafio pra vocês Se vocês construírem algumas coisas assim Manda pra mim Que eu quero ver Uns mapas da hora Desse tipo aqui, tá bom? Tem que ser mapa, tipo Muito bem feito Eu quero trazer aqui pro canal Alguns trabalhos de vocês É só vocês me mandarem lá no Discord Aí eu vou analisar E ver se o mapa realmente é legal Pra trazer aqui também É em vídeo O que é isso aqui? É uma árvore Ah! Lembrando, sabe? Natal, tá chegando Uma árvore toda enfeitada Só que isso aqui de Halloween Isso aqui leva Natal Nossa! Logo logo vai ter Um monte de mapa de Natal Já tô esperando Eu espero que o povo faça uns minigames de Natal Vai ser massa demais Agora bora explorar aqui desse lado direito Também é a mesma coisa A gente desce aqui Vem pra cá Tem uma biblioteca gigantesca Imagina se o meu Lorde tivesse magia Daria pra falar que isso aqui é do Harry Potter Palácio é Hogwarts Aqui galera Olha isso Sobe aqui e tem Ah! É a mesma Ah! Eles fizeram a cópia, né? Provavelmente, não sei Aqui dá pra fazer cópia No mini Lorde agora Aí fica muito mais fácil De construir certas coisas Não sei Provavelmente eles fizeram Aí deram uma mexidinha aqui, ó Não sei É meio complicado dizer Mas aqui em cima, galera O que que é isso? Cama? Olha o tamanho dessa cama aqui Eu vou dormir aqui Você acha que não, né? É claro que eu vou dormir É! Já chego já deitando O que que você faz? Você pensa, você sente vontade Quando vai nessas lojas? Sério Dá vontade de pular nas camas, né galera? Dá vontade de pular em tudo Pular, pular Mas não é permitido E aqui? Tem uma escada? Ah não É uma escada Ó, dá pra ver lá fora Que legal Nossa, gente É muito gigante Tem uma cara pra cá Tem um monte de luzes aqui Tem um capirota aqui Não gostei não Não gostei isso aqui, ó Isso é coisa do mal Por isso que falo Halloween é coisa do mal O pessoal só cria coisa do demo É sério Isso aí não é de Deus Olha isso Aqui tem a biblioteca também Eu achei bonito A única coisa que eu achei feio é isso aqui Isso aqui estragou a beleza do local Sério Isso aqui estragou a beleza do local E aqui? É um carpete Não sei se é alguém Uma sandália Parece uma sandália daquelas chinesas Sei lá Essa parte que a gente já terminou de ver Tem uma outra parte lá fora Ou aqui tem uma parte Uai Tem uma entrada aqui, ó Dá pra fazer raio em si Que povo se esconde aqui Ah, socorro, socorro Não, deixa aqui pra ela Vem pra cá Olha que luz massa Bom, aqui dentro a gente já examinou A gente já viu Essa mansão gigantesca É uma mansão mais assustadora aqui, ó A mais assustadora que eu já vi aqui no mini-word block art E ela é gigante E é sério, galera Eu acho que ele copiou Tá vendo aqui, ó Desse lado e desse outro lado É igualzinho Eu acho que ele fez uma cópia Nossa, gente Aí fica muito mais fácil Nossa A cópia Esse negócio de fazer uma cópia ajudou a vida Dá pra fazer umas mansões Uns palácios Só precisa fazer de um lado Depois copia pro outro lado Tá vendo? Dá pra fazer cópia assim Tranquilo E aqui nesse outro lado Tem uma cara, eu acho Não sei se isso aqui pode dizer que é uma cara Uma cara ruim, né? E aqui embaixo Tem um monte de Desses Ai, esqueci o nome Sumiu da minha mente agora Palhaço, não é? Nossa, tô com palhaço na cabeça Espantalho, né? Um monte de espantalho aqui Pra deixar com que as plantações cresçam mais rápido Nesse lugar Desse outro lado aqui Tem essa árvore gigantesca Tem túmulo Gente, olha isso O local onde o povo morre Morreu, né? Foi enterrado Não é onde o povo morre, né? Que a gente pode morrer em qualquer lugar A pessoa Ah, eu só vou morrer no cemitério Então se eu não aparecer no cemitério Eu nunca vou morrer Seria perfeito, né? Que isso Que tanto de vagalume aqui Gente, o cara spawnou um monte de vagalume Nesse lugar Mais um monte de vagalume Pra ficar mais bonitinho Vamos ver aqui do outro lado Por enquanto Tem um monte de túmulo Jás Alguém Cadê o coveiro? Cadê o cara do coveiro? Tá aqui Ué, que diferente Olha, esse aqui é mais chique, hein? Eu acho que é mais chique Que aquele outro lá E a árvore também Só que dessa vez A árvore é toda iluminada Toda bonitona Curti E o legal, galera É que como o Mini World Tá ajudando a galera Com essas novas funções Pra construir Com certeza vai ter Alguns mapas Bem melhores Com o passar do tempo E Nossa Imagina a criatividade Ui Que que é isso? Gente Que que é isso? Bugou? Galera Eu fui jogada pra onde? Como eu tava dizendo? Muita gente vai fazer Muitas criações loucas Legais Só que aí O Mini World atualiza E acontecem os bugs Que eu nunca vi na vida Então, galera Se vocês quiserem baixar esse mapa É só vocês acessarem O ID aí 1652 075 Do Mini Gamers Perdi o mapa Porque sempre salva Tipo, quando eu saio Perdi o mapa Adeus Eu não faço O que que aconteceu aqui? Bugs pra finalizar Pra finalizar o vídeo Pra dizer adeus Que eu já tinha visto tudo Mas, galera Muito obrigada Pela presença de vocês Se vocês quiserem Que eu traga mais Mostrando mapas Diferentes Mapas De construções loucas Que tem no Mini World Deixa aquele like Compartilha E comenta também Que eu quero saber A opinião de vocês E se vocês ainda não forem Inscrito no canal Aproveita e se inscreva Clicando no avatar à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo nesse próximo Um grande abraço E fui! E aí